Minha diretoria acaba de assistir aqui São Paulo e Água Santa num calor de um caralho, um jogo pelo Campeonato Paulista, onde São Paulo poupou mais alguns jogadores aqui, outros titulares ali e tal, não sei o que é. E o Rogério Senna segue usando uma tática que fode muito a nossa vida de comentarista. Mas é uma tática que eu acho que tem uma dose aí de preparo físico, de planejamento de temporada, mas tem uma dose de blindagem também, que é o seguinte. Você não sabe quem é o time titular de São Paulo. E aí, meu irmão? Tu não vai discutir. Porque não dá pra você cobrar de um time de futebol, não, não tá jogando bem, não tá jogando bem, melhora, não melhora, caiu o técnico, não caiu o técnico. Se todo jogo mudam cinco jogadores, você fala, cara, ele tá fazendo um rodízio pra testar e tá usando o estadual pra testar e tamo junto. Mas a gente fica impossibilitado de fazer análise, entendeu? Porque a gente sabe que o Luciano é titular, por exemplo. Eu sei que o Caleri é titular, eu sei que o Rafinha e o Reinaldo são os laterais titulares, eu sei que o Miranda e o Arboleda são a dupla de zaga titular, eu não sei se o Luan é titular ou se é o Uruguai ou se talvez é o Nestor ou um desses garotos, né? Eu não sei se o Igor Gomes ou o Sara, se um dos dois é o meia titular ou se vai ser usado um outro meia titular, o Patrick, talvez. Eu não posso te dizer todas as posições, mas a gente tem um cinco ou seis ali que a gente tem certeza, pelo menos. Esse cinco ou seis não jogando ou, às vezes, estando no banco, passa pra nós imediatamente a mensagem de o Rogério está fazendo teste. Então, não avalie esse time. E a gente fica numa situação que todo jogo de São Paulo a gente tem vontade de vir aqui fazer uma análise e eu achei que esse jogo seria contra o Campinense, que é um jogo que o São Paulo não poderia correr nenhum risco de perder, mas a escalação do São Paulo também tinham vários jogadores que não estavam nos times titulares do jogo anterior. Então, todo jogo do São Paulo muda a escalação e muda muito. E aí você não consegue dizer, por exemplo, você consegue me dizer se o Sara e o Igor Gomes e o Patrick, qual meia do São Paulo vai jogar titular? Você consegue me dizer isso? Eu não tenho ideia. Você sabe que o Rigoni é titular? Em tese, sim. Mas o Nicão foi contratado, deram a camisa 10 pra ele e o caralho. O Luciano é titular? Me parece que sim. O Calera é titular? Parece que sim. Então, sobra uma vaga. O Rigoni vai rodar? Difícil, né, cara? O Rigoni foi o melhor jogador do time no ano passado. É difícil imaginar isso. O Reinaldo é o titular da lateral esquerda? Beleza. Então, não vamos jogar com três zagueiros. O Léo Pelé sai do time. É isso, é isso. Então, é o arbolê de Miranda. Ou o Miranda tá perdendo a titularidade dele por causa da idade. Não me parece o caso. Hoje o Miranda tá aí de novo, no calor do caralho e tal. O Miranda tá jogando. Titular da lateral direita é o Rafinha? É. O Igor vai jogar muitas vezes porque o Rafinha tem uma certa idade? Claro que sim. Mas o titular é o Igor. O Jandrei parece que ganhou a posição do Volpi. Acho que esse é o único caso que a gente consegue bater o olho e falar. Esse cara é titular dele. O Éder tá disputando a posição com o Caleri? Hum, acho que não. Acho que não. Posso até enganar. Mas nós temos uma base. E essa base não joga junto. Essa base não tá em campo. Não tá claro pra nós o que é que o Rogério tem em mente pro restante da temporada. E aí passa jogo. A gente começa jogo, termina jogo. E a gente fica olhando ali. Tá terminando o jogo ali agora. Falta ali dois, três minutinhos. E não... Sabe, assim, a Vale é... Ah, você quer que eu discute o quê? Que se eu achei pênalti? Não, eu não achei. Eu achei que não bateu a bola no braço do H-Santa. Não tem que ter dez câmeras. A única que eu vi ali, eu achei que não bateu. Mas enfim. Sabe? É, o São Paulo tinha que ter ganhado do H-Santa. Mas tava muito calor. É, mas tava frio pro H-Santa. Não tava. Então, né? Então não fode. Sabe? O São Paulo tá fazendo o caminho dele ali pra classificar no Paulistão? É, beleza. É isso que se espera. Passou na Copa do Brasil. E tá tudo bem. Só que, assim, a análise de estar caminhando ou não estar caminhando, ela não consegue desenvolver. Porque não vai caminhar. Você não vai pegar um time que troca cinco peças todo jogo e ele vai melhorar o tempo inteiro. Porque mesmo se ele melhorar um jogo e outro ele jogar mal, você não sabe exatamente quais são os titulares desses dois times aqui. Você não sabe. Eu também não sei. Então eu não consigo dizer pra você se o São Paulo tá evoluindo, se contra o Santos foi um surto, se contra a Campinense é a verdade do São Paulo, se contra o Água Santa é a verdade do São Paulo, se nós temos que esperar o jogo contra o Corinthians, porque aí talvez o Rogério vai ter que colocar o time em potência máxima por ser o Corinthians, por ser um grande rival. Eu não sei. Ninguém sabe. Então a gente tá meio que comentando o São Paulo no escuro, sabe? Porque tá meio difícil, cara. Todo jogo é essa coisa. Eu realmente não consigo imaginar ali grandes alterações. O Rogério tem usado alguns garotos, né? Hoje não tinha lateral. Puxou um garoto ali de 17, 18 anos. Mas assim, esse garoto ele tá nos planos mesmo. O Juan tem alguma chance nesse ataque do São Paulo? Ou ele é um reserva? O Marquinhos tem chance? Tem comentarista que defende que o Marquinhos tem que ser titular do São Paulo. Eu não vejo a menor possibilidade de você ter os três titulares, né? Luciano, Rigoni e Caleri. Éder, Nicão como opções no banco. E você imaginar que o Marquinhos vai ser ele a furar a fila e entrar no time titular. Eu acho que isso é um processo mais longo. Então eu queria muito ver o São Paulo ter um momento em que ele fosse dizer, ó, agora é a hora, o jogo é agora, né? E esse é o time titular. Pra gente ver esse time jogar uma, duas, três partidas. E aí a gente vai ver. O São Paulo tá evoluindo? O São Paulo tá parado? O São Paulo tá desse... Porque, porra, nós estamos chegando no final de fevereiro e o que eu realmente acho isso, pra não ser omisso com a minha opinião, né? Eu acho que o Rogério Senna tá certo em fazer um rodízio e cagar pro Campeonato Estadual e fazer teste. Eu acho que ele tá certo. O Campeonato Estadual não serve pra nada. Não tem mais valor. É isso mesmo. Por outro lado, a gente fica impossibilitado de fazer qualquer análise. E eu acho que o Rogério também está fazendo isso por blindagem. Ou seja, numa sequência que o Rogério talvez possa dar um esboço ali de um time pra seguir pegando um padrãozinho, eu acho que o Rogério altera até pra deixar assim. Não, não, mas tá na cabeça, tá claro pra todo mundo que eu não coloquei meu time ainda. Vocês não podem avaliar uma evolução. Eu não botei o time pra jogar. E é essa a impressão que a gente tem toda rodada. Entende? Tá terminando mais um jogo de São Paulo aqui e a minha avaliação é nenhuma. Porque eu não sei se esse time de São Paulo, eu não sei quantos desses caras são titulares de São Paulo, eu não sei se é mais um jogo que o São Paulo usou pra fazer teste. Eu não sei qual é a disposição desses caras, sabendo que é um jogo do Campeonato Paulista que, quando o próprio treinador escala um time misto, né? Ou alterna alguns jogadores. Eu acho que tá dado o recado pro jogador o seguinte, ó, esse não é um jogo... Então, assim, é aquele jogo meio pica-sonça. Claro que o menino que entra entra com muita vontade, mas os outros nem tanto. O time não vai se esforçar pra caralho, um puta de um calor, um jogo de merda, né? Contra o adversário que não chama público nem nada. Eu tava vendo aqui no intervalo, até curioso, assisti o jogo aqui no Premiere, no intervalo do Premiere não tinha uma propaganda publicitária. Todas as propagandas eram do próprio Premiere ou do próprio Sport TV. Pra ele mesmo, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Mas nenhuma propaganda, que eu me lembre pelo menos, nenhuma propaganda vendida. Ou seja, desinteresse total pelo campeonato. E o time não é bobo, os jogadores sabem que é um campeonato desinteressante, a não ser no momento final. Antes do momento final, eles sabem que isso não tem importância. E quando eles olham pro Rodizio, quando eles olham pras escalações despretensiosas em relação ao resultado, evidentemente que esses jogadores também sabem que eles estão jogando algo que eles não precisam se matar. Por quê? Então você não vê o São Paulo no seu limite físico, nem perto do limite físico. Você não vê o São Paulo no seu limite de empenho. Você não vê o São Paulo intenso, porque não tem como ser intenso num jogo sem importância, às três horas da tarde, com 40 graus na cabeça. Você não vê a formação titular de São Paulo. Você não vê um sistema defensivo pra dizer, olha, defensivamente o São Paulo tá muito bem e tal. Você não vê um ataque definitivo, pra você saber, não, esses são os titulares do ataque, que o São Paulo tá triangulando, tá fazendo jogada ou não, e fica nessa. Então o São Paulo vai lá, empata um jogo, ganha outro aqui, perde ali e tal, e você fica naquela ali de, ah, tá, e não consegue avaliar. Então, assim, esse é mais um jogo do São Paulo, onde eu termino o jogo, eu assisti o jogo com a expectativa de fazer alguma análise, de conseguir enxergar alguma coisa, mas a real é que termina o jogo e eu não tenho nada pra dizer pra vocês de concreto. Eu tenho vagas ideias de que o São Paulo tá fazendo o teste, ponto. Agora, o que esses testes estão dizendo pro Rogério? Não sei, não sei, não sei quem são os titulares, não sei se o São Paulo tá evoluindo, realmente não sei. Louco isso, né? Quase um vídeo inútil, tipo um campeonato paulista. Tchau. 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 Tchau.